Olá, pessoal! Sejam todas bem-vindas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje estou de volta para a nossa última semana do volume 2 do Pet Minas, semana 6, com o tema Gênero Conto. Então, pessoal, gostaria de pedir para que vocês nos sigam em nossas redes sociais. Estamos aí com podcast, estamos com projetos super bacanas para vocês. Então, fiquem por dentro, nos sigam em nossas redes, estamos no Instagram, sempre postando novidades e postando coisas super interessantes que vão contribuir com o aprendizado de vocês. Tá bem? Então, bora para a nossa aula de hoje. Roda a vinheta, produção! O gênero conto. Gente, o conto é um gênero literário, como sabemos. E quais são as especificidades desse gênero? É uma narrativa curta que se caracteriza pela concisão, linearidade e unidade. Por quê? É um gênero, gente, muito curtinho, né? O conto, ele não vai ter uma extensão da narrativa muito grande. Então, ele tem uma concisão, digamos, em termos daquilo que está ali no enredo, dos participantes do enredo. Vamos aqui a mais explicações. Consiste em uma história focada em um conflito. Ou seja, o enredo, né? A história que é narrada ali possui apenas um conflito. Justamente por ser um gênero curto, né? Uma narrativa curta. E vai apresentar aí o desenvolvimento e a resolução desse conflito, no caso. Então, a gente já pode destacar aí que tem um conflito e toda vez que tem um conflito, a gente espera que haja o quê? Um clímax, né? E depois o clímax, o desfecho. Então, a questão do gênero ter uma unidade, ter uma linearidade, é que ele vai seguir essa sequência quase que perfeitamente, tá bem? Vamos aqui a mais um ponto. Quais são os elementos essenciais do conto? Narrador, né? Que é a voz que vai narrar a história. E esse narrador pode ser narrador-personagem, pode ser narrador-observador e tudo mais. Temos os personagens, personagem principal, personagens secundários, antagonistas. O enredo, que é a história, que é aquilo que os eventos que estão sendo narrados ali, é o enredo, tá bem? O espaço. O espaço vai ser onde se desenrola a história e pode ser um espaço físico, pode ser um espaço interior ou exterior e também pode ser um espaço subjetivo, tá pessoal? Um espaço criado na mente ali do enunciador, do criador do texto. E também temos o tempo, que pode ser cronológico, né? Dia, mês, ano. E pode ser subjetivo também. Porque esse subjetivo, ele não vai seguir essa cronologia dos segundos, minutos. Ele vai seguir a ordem aí do narrador, da voz enunciativa, tá bem? Vamos aqui a alguns pontos importantes. É comum que um conto apresente pouquíssimos personagens, justamente por causa da sua extensão. Espaço e cenários limitados, mais uma vez por causa dessa extensão. E recorte temporal reduzido, tá bem? Então, por ele ser um gênero pequeno, né? Em questão de extensão, ele não vai ter uma diversidade de personagens, de espaços, de recorte temporal, como, por exemplo, o romance, que é um gênero mais longo. Tá bem, pessoal? Então, vamos para as nossas atividades de hoje. Bom, a atividade de hoje é sobre o conto para que ninguém a quisesse de Marina Colassante. É um conto curto e que vai narrar aí a história de um casal, de um homem movido por uma insegurança, por um controle extremo por sua mulher. E aí ele vai tirando dela tudo aquilo que ela gostava, né? Para que ela ficasse feia, para que ela não ficasse atrativa aos olhos de outros homens. Só que isso configura aí para ela, né? Uma mudança muito grande, uma perda da sua identidade. E aí ele tenta retomar isso porque ele não vê mais aquela mulher que ele amava, né? Mas essa mulher já se foi, ela não retorna. Então, o que eu quero, o que a gente tem que perceber aqui nesse texto, né? É justamente como que se desenrola essa relação matrimonial. E como que essa mulher é atingida pelas atitudes desse marido. Nós vamos falar mais especificamente hoje sobre a violência contra a mulher. E eu peço para que vocês prestem bastante atenção porque é um tema, gente, muito relevante socialmente. Muito relevante não só para nós mulheres, né? Para vocês meninas aí, mas também para os homens. Para que a gente tenha consciência de como que acontece essa violência e quais são os meios que nós podemos empreender para combatê-la, tá bem? Então, vamos aqui às atividades, pessoal. Número 1. Qual sentimento motivou o homem a ter determinadas atitudes com a mulher? Quais são as atitudes que a gente vê nesse texto, gente? Ele primeiro vai tirar e vai fazer com que ela vista roupas mais longas, né? Fazer bainhas mais longas, né? Nas roupas, descer a bainha. Depois nós vimos aí, né? Ele tirando os decotes, joga sapatos fora, quer dizer, e tantas outras coisas. Joga suas joias fora. O que vem? O que está por trás dessas atitudes, pessoal? O que a gente pode ver que é algo que acontece no nosso cotidiano? Todos vocês já escutaram alguma vez uma história como essa de uma mulher que é impedida de se vestir como quer pelo seu parceiro. Qual é a razão disso? Podemos dizer que esse sentimento é o ciúme. Um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa ou algo. Mas o ciúme também é causado aí por uma noção de controle. De você querer que a pessoa seja a sua posse, né? Você não quer ver a pessoa livre como ela tem que ser. Mas você a ver, né? A pessoa que tem esse tipo de atitude, né? Isso que eu estou falando, gente, é um ciúme doentio, tá bem? Existe um ciúme que é natural do ser humano. Mas esse aqui é um ciúme que é perigoso, tá? Então vamos aqui à questão de número dois. Vamos lá, a gente tem que voltar no texto para pegar aí cada uma dessas atitudes e ir colocando aqui em sequência. Vamos à sugestão de resposta. Olha que ponto esse marido chegou. ao ponto de cortar, né? Isso, gente, não é simplesmente fazer um corte bonitinho, não, tá? Aqui eu coloquei cortou, né? Mas o texto traz um outro termo. Ele simplesmente cortou o cabelo da mulher numa altura assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Então não é um corte bonitinho, não. É um corte para que ela perdesse totalmente a sua beleza. Absurdo, né? Vamos lá, pessoal. Atividade três. Qual foi a reação da mulher diante das ações do homem? Aqui vocês devem prestar atenção na consequência dessas atitudes. E é uma consequência, pessoal, que a gente fala que a arte imita a vida, né? Ou a vida também imita a arte. Marina Colasanti, ela consegue captar muito bem a reação dessa mulher que não é uma reação diferente da maioria das mulheres que sofrem esses tipos de violência. Vamos lá. A mulher passou a evitar o contato social, lembram? No texto fala que ela não atravessava a praça, né? Que ela ficou arredia, esquiva, né? Então ela evita o contato social. Ela não saía, vivia em silêncio e sua presença letárgica, uma presença imóvel, uma presença que não dá nem para perceber se misturava com os móveis da casa. Ou seja, isso aqui é a consequência da violência, das violências sofridas por essa mulher, né? Ela vai ter medo aí do contato social porque ela está muito feia. Ela perdeu a sua beleza, ela perdeu a sua identidade, né? Ela entra aí num estado depressivo de viver em silêncio, de viver escondida, porque ela perdeu aquilo que ela era. Imagina você se olhar no espelho e não se reconhecer. E fazer tudo... E não dizendo que a mulher permitiu. Mas muitas vezes as mulheres, né? E não só mulheres, tá, gente? Mas aqui a gente está falando sobre violência contra a mulher. Mas muitas vezes as mulheres estão nessa situação porque elas não conseguem detectar que estão sofrendo violência. Por muito tempo, esse tipo de atitude do marido foi normalizado, né? A mulher tinha que estar o quê? Em casa, cuidando dos filhos, né? E o homem tinha todo o poder. E ela tinha que prestar uma obediência ao marido, né? Então, por muitas vezes, essas mulheres não conseguem perceber que estão vivendo aí um ciclo de violência, né? Então, vamos aqui à atividade de número 4. A mulher presente na narrativa sofre violência de seu companheiro. A partir da leitura do trecho da lei 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, responda o que se pede. Vamos à leitura da lei, gente. Artigo 7. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 1. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Inciso 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Inciso 3. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Inciso 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Inciso 5. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, vamos à questão. Das formas de violência listadas no artigo 7º da lei 11.340, qual foi a vivida pela mulher do conto para que ninguém a quisesse? Foi somente uma ou mais formas de violência que ela sofreu. Justifique sua resposta em trechos do conto e da lei. Aqui, gente, essa pergunta poderia ter simplificado, né? Poderia ser mais simples. Porque ela não sofre só um tipo de violência. A gente vai ver que ela sofre vários tipos de violência, né? Então, vamos aqui tentar responder essa pergunta e trazendo aí a justificativa com trechos do conto e da lei. Vamos lá, gente. Aqui eu trouxe a minha sugestão. Vocês podem escrever de outra forma, como eu sempre falo com vocês. E vocês também podem discordar, tá bom? Bom, aqui eu enumerei que a mais forte ali, né? A mais presente é a violência psicológica. Ao passo que ela é impedida de se portar da maneira habitual, que comprometeu aí sua autoestima e saúde mental. No entanto, aliada a isso está a violência patrimonial, pois ela tem seus pertences modificados ou descartados pelo companheiro. E a violência física está presente também, né? Ao ter seus cabelos cortados. Vamos à comprovação, né, pessoal? O trecho. Esquiva como um gato. Não mais atravessava praças e evitava sair. Então, esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela. Comprova o dano emocional mencionado no inciso 2, né? Que fala da violência psicológica. Ao narrar que ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora sapatos de salto, os armários, tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias, caracteriza retenção, subtração, destruição parcial, total de seus objetos, que está no inciso 4. E o trecho. Pegou a tesoura e tosqueou-lhes os longos cabelos, configura violência física, pois ofendeu a sua integridade, conforme o inciso 1, né? Então, aqui a gente vê que essa mulher não sofreu só um tipo de violência, mas foram várias violências. E sim, gente, cortar o cabelo dela é uma violência física, tá bom? Então, vamos continuando aqui. 5. Escreva um parágrafo em que você dê sugestões de como podemos diminuir as formas de violência contra a mulher em nossa sociedade. Bom, aqui nós já vimos, né, as formas de violência psicológica, física, sexual, moral e patrimonial, ok? Essas 5. E aqui eu proponho a vocês algumas sugestões e algumas reflexões acerca desse tema que é tão relevante aí na nossa sociedade. Vamos aqui a alguns dados antes da gente entrar nas sugestões que eu trouxe pra vocês. Olha, os canais Disque 100 e Ligue 180 em 2020, pessoal, registraram 105.671 denúncias de violência contra a mulher. O número representa um registro a cada 5 minutos. E isso aqui, gente, são os casos denunciados. Nós sabemos que há um grande número aí de subnotificação de casos que não são denunciados, né? E temos também um outro dado mais alarmante ainda. No ano de 2020, 1.338 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros ou foram assassinadas por questão de gênero, por serem mulheres, configurando crime de feminicídio no Brasil. Pessoal, o que acontece hoje, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não vem de hoje, na verdade. Mas hoje há políticas, há leis que asseguram as mulheres, né? Mas a professora, a lei Maria da Penha, ela não ajuda. Gente, ajuda sim. O problema são os órgãos, as instituições responsáveis pela aplicação da lei. Que muitas vezes não tem agentes suficientes, não tem verbas suficientes e não há aí como cobrir, como proteger essas mulheres efetivamente se essas instituições, né? Elas não estão equiparadas para botar essa lei aí, fazer valer essa lei. E uma coisa que é importante a gente pontuar aqui, e isso eu estou falando para meninos e meninas, porque vocês homens são aliados na nossa luta também. É interessante que vocês façam o exercício da escuta. Todas as vezes que eu paro para escutar as minhas amigas, a minha mãe, as minhas tias, mulheres mais velhas, mulheres de todos os contextos, há uma tristeza sobre esse assunto, porque praticamente todas nós já experimentamos em algum momento da vida, das nossas vidas, algum tipo de violência por parte de nossos parceiros ou por parte de alguém muito próximo. Então, pessoal, eu sugiro a vocês, eu convido a vocês a falar sobre isso, a escutar as mulheres, a compartilhar as experiências, porque conhecimento é poder. Precisamos saber, as mulheres precisam saber quais são os seus direitos, quais são as formas de violência, e possuir aí, né, ter uma forma sempre de saída desse tipo de situação. Mas a primeira coisa para sair desse tipo de situação é reconhecer que está vivendo uma situação de violência. Hoje a gente fala muito sobre os relacionamentos abusivos, e realmente esse relacionamento que nós vimos, nós lemos aqui nesse conto, é um relacionamento abusivo, não é história de rede social, é real, isso acontece na realidade. Então vamos aqui as sugestões, pessoal. A primeira que eu trouxe é capacitar as mulheres para que sejam economicamente independentes. Quem nunca ouviu a história de uma mulher que vive em situação de violência, mas ela não consegue sair daquela situação porque ela não tem uma independência financeira. E aí resta a questão, como ela vai cuidar dos seus filhos? Como que essa mulher que sempre esteve, né, vinculada, atada ao serviço doméstico, ela vai conseguir aí sustentar a sua família. Então isso é uma barreira que muitas vezes para nós mulheres mais jovens não é algo grandioso porque nós já fomos aí, crescemos num ambiente onde a gente pode estudar, onde a gente pode trabalhar e ser independente. Mas e as nossas mães? E as nossas avós? e outras mulheres que vivem em vulnerabilidade social muito maior que a nossa, né, que as nossas? Então vamos lá, o segundo passo, informação sobre as formas de violências. Muitas mulheres não sabem que estão vivendo uma violência porque a nossa sociedade, gente, infelizmente é uma sociedade machista, uma sociedade que coloca o homem acima da mulher. então muitas são criadas, crescem em contextos e aí no casamento é esse mesmo contexto onde ela deve, né, fazer os serviços de casa, cuidar dos filhos e prestar total obediência ao marido. O homem está aí, né, numa posição acima da mulher e ela fica numa posição de subserviência. E o que que acontece? O que é esse ciclo da violência? Vocês podem procurar melhor na internet, tem vários psicólogos que falam sobre isso porque muitas vezes, né, há aí uns questionamentos a gente vê na internet quando uma mulher chega e fala eu vivi um relacionamento abusivo, ah, mas como você não sabia que ele era esse monstro? Como que você não sabia que ele agia dessa forma? Vejamos bem, ele não é um monstro, ele é uma pessoa e uma pessoa violenta, né, não precisa despersonificar a pessoa para mostrar o quanto ela pode ser nociva, né, mas infelizmente a gente acaba dizendo realmente que são atos de monstruosidade, mas não tem, gente, muitas mulheres não têm as ferramentas necessárias e não só mulheres porque homens também sofrem esse tipo de relacionamento com parceiros ou parceiras, tá bem? E outra coisa, mulheres também podem sofrer com parceiras esse tipo de violência, só que os números mostram que a grande maioria dos casos são de homens para mulheres, homens sendo os, no caso, as pessoas que praticam esses atos e as mulheres as vítimas. Vamos voltar aqui para o ciclo da violência, pessoal. Muitas vezes as mulheres continuam nesses relacionamentos, já sabem que é nocivo, mas não conseguem mais sair. E o que que acontece? É necessário que a gente saiba identificar logo no início e mesmo sabendo identificar pode cair sim nessas armadilhas, né? Então o ciclo da violência basicamente é o que? Aquele homem é perfeito, aquele parceiro é perfeito, né? É um homem super atencioso, uma pessoa atenciosa, uma pessoa super dedicada, amorosa e de repente começa a ter umas mudanças de comportamento. Quais são? A primeira violência que é identificável é a violência psicológica. Começa com alguns xingamentos, algumas faltas de respeito, uma alteração no tom da voz, grita, né? Começa a fazer alguns comentários sobre o seu corpo, sobre a sua forma de vestir, vai te impedindo de se vestir daquela forma, vai te impedir de visitar os seus amigos, de visitar as suas famílias, o convívio social. A partir dali pode vir outras violências, violência moral, violência patrimonial, a violência sexual. E aí, em uma linha, em um momento mais distante desse início desse ciclo, ou nem tão distante, vem a violência física, que é a materialização de todo esse domínio, de todo esse poder sobre a vítima. E o último ponto do ciclo, pessoal, é o feminicídio. Então, é necessário que as mulheres saibam das formas de violência e saibam como funciona esse ciclo da violência para que elas possam se antecipar, para que elas possam reconhecer e sair desse relacionamento. O terceiro ponto que eu trouxe para vocês é a melhora das instituições responsáveis pela aplicação da Lei Maria da Penha para combater a impunidade. Quantas mulheres denunciam e não tem um apoio, um apoio da justiça, um apoio dos órgãos responsáveis por protegê-las. E aí, a gente abre os noticiários e vê quase que diariamente casos de mulheres que denunciaram, denunciaram, tinham medidas restritivas e ainda assim foram assassinadas. É justamente porque não existe, ou porque há uma ineficiência na aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é necessário a melhora dessas instituições, seja por meio de verba, seja por meio de concursos, contratando mais agentes, mais pessoas para trabalhar nessa área. O outro ponto que eu trouxe é criar e fortalecer redes de enfrentamento à violência contra a mulher. Não sei se vocês já viram em algumas matérias jornalísticas, há um tempo atrás eu vi sobre isso. Uma comunidade que havia muita violência doméstica, muita violência contra a mulher e elas se uniram e elas tinham apitos. Então, quando uma estava em perigo, ela usava esse apito e as outras iam de encontro e iam em seu socorro, as outras mulheres. Então, essas redes de enfrentamento podem ser redes comunitárias, pode ser também por exemplo, a Casa das Mulheres, então, grupos jurídicos, grupos de mulheres que vão ajudar umas às outras. E, por último, intensificar as campanhas para divulgação dos direitos das mulheres. Então, isso aí fica a cargo do governo, dos órgãos governamentais de atuar nessa área fazendo campanhas de divulgação dos direitos das mulheres e divulgação também para que haja denúncia, gente. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, porque se não mete, essa mulher pode ser mais uma nas estatísticas de feminicídio. Tá bem, pessoal? Eu espero que vocês consigam entender a mensagem que eu estou passando aqui para vocês. É uma mensagem que fala sobre a nossa realidade. Nós precisamos nos unir, precisamos que os homens, que vocês meninos, sejam nossos aliados, porque essa luta não é só nossa, essa é uma luta de toda a sociedade. E, claro, desejo que vocês consigam aí compreender mais e mais essa situação e que menos mulheres sejam vítimas desses tipos de violência. Pessoal, chegamos à nossa última semana, né? Do PET Minas, aqui, do PET volume 2. Gostaria de parabenizá-los e agradecê-los pela presença aqui no canal, nas aulas de português. Muito obrigado pelos comentários. Deixe mais comentários aqui pra gente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o PET volume 3, tá bem? Espero vocês. Um beijão e tchau, tchau!